Ô, Duda, uma curiosidade, como quando você fez aquele mesmo meio assim na parceria pra ajudar as minas lá, só que aí depois você fez... Você lembra o primeiro caso? Como foi, assim, que você recebeu mesmo? Você falou, pô, agora eu sou realmente uma detetive. Quanto tempo demorou? Então, o primeiro caso que eu vi que eu era muito boa foi um caso que eu peguei nos Estados Unidos. E aí eu demorei 10 minutos exatamente pra descobrir com quem o cara tava traindo. 10 minutos? Como? Eu demorei 10 minutos. Cara, mas o que que... 10 minutos. Eu demorei exatamente. E foi assim, foi surreal, porque eu tava falando com a esposa dele, fazendo as pesquisas, e aí eu já falei, ó, a amante é tal, mora em tal lugar, ele encontra tal hora, ela saiu de casa, pegou o carro, chegou lá, parou na porta, ele tava lá, ela pegou um flagrante. Opa! Demorou 10 minutos. Eu virei e falei, eu sou foda. Eu falei, eu sou foda, agora meu trabalho vale muito. Geralmente demora quanto tempo? Tem uma média, assim, de cada casa... Você não falou, mas é o Tom Brady, viu? Que é a Gisele Bint. Mas se eu ia ter que ver, eu ia ter que ser babá dela. É. Se a Gisele tá sendo traída... Não, mas o cara traiu ela com a babá, ué. Ele trocou a babá, você esqueceu? É que ele também é bonitão, hein? Pois é, gente. O maluco é top também, isso aí tem que falar. Então, ali é um casal, né? Que não tem problema. Só fica aí, né? Só fica aí a informação. Tom Brady é gato. Não é gato? Mas é pra caralho. O cara é bonito, não. Ai, gente, ele tá começando a ficar estranho com você agora. Acho que o problema é o Di. É, tá vendo? Agora tá vendo? Tá vendo? Tem que sentar os três aqui, né? É, mas tem que ficar no meio aí daqui a pouco. Colocar um plástico aqui na frente. O Di tem que parar... Não, o Tom Brady eu deixaria fazer massagem. Pelo amor de Deus, para de assediar os meninos. Beijinho na nuca. Beijinho na nuca. Ele tomou a vacina e vai virar um jacaré. E o poder do jacaré é no rabo, né? É no rabo. Meu Deus. Vira a bunda, por favor. Deixa eu ver. Tô ficando. Tchau, 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 tchau.